E aí Fala rapaziada, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pescaria de Carpa Cabeçuda hoje Galerite, acabei de chegar no pesqueiro Acabei de armar o material ali Hoje utilizando pastilha do Cezinho, galerite Vamos ficar na guarda e vamos ver se bate aquelas cabeçudas Tem uns bichos gigantes aí, vamos ver se conseguimos capturar alguma aí Se tiver ação aí pessoal, vamos tentar registrar para compartilhar com vocês Beleza galera, e tchau, tamo junto E aí 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 Aí galera Começou aqui comigo Bateu o touro brabo aí galera Bateu o touro nervoso aí galerite Vamos ver se conseguimos tirar agora galera Bateu o touro nervoso aí Vamos na outra aqui galera Aí, rapaziada Pastilha do Cezinha, galera Pastilha do Cezinha, galera Tá aí o bicho Fundou o banhão, galera Tá aí o bicho, galera Tá aí o bicho Vamos pegar mais Já estamos voltando, galera Aí, rapaziada Primeira pescaria do ano Pastilha do Cezinha É nóis, galera Aí o bicho, bocão Bocão Aí, pessoal Calcula uns 16 a 17 quilos Pastilha do Cezinha Aí, galerinha Acabou de sair o bicho É nóis, galera Pastilha do Cezinha, pessoal Aí, galerinha É nóis Vamos pegar mais Fala, rapaziada Como eu falei pra vocês no início do vídeo Pescaria de carpo cabeçudo hoje Utilizando pastilha do Cezinha Aí, rapaziada Cheguei agora pela tarde Como vocês viram Acho que duas horinhas e meia de pescaria Aí o bicho Aí o resultado É isso aí, galerinha Acompanha com a gente Se tiver mais ação Vamos tentar registrar Para compartilhar com vocês E no canal Material farmado Mais uma horinha de pescaria E vamos ver se sai mais aquela gigantona Que nós estamos atrás Aquela de 20 quilos Para cima Aí, galerinha Rapaziada Chegando ao final da pescaria Pescaria de carpo cabeçudo Hoje, como eu falei pra vocês Utilizando pastilha do Cezinha Cheguei pela tarde Aí, como vocês viram Armei o material aí E graças a Deus, galerinha Aí o bicho Tá aí o bicho E o bicho, galera Fundou o baião Galera Vamos ficando por aqui Gostaram do vídeo? Não deixem de se inscrever, galerinha Deixa aquele like pra gente Que é muito importante Pra fortalecer o canal Até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço pra todos Fiquem todos na presença de Deus Se Deus quiser Muitos vídeos bons esse ano ainda, galerinha Tamo junto, é nóis Fui Tchau 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 E aí